Perfil W.A. recebe hoje, Léo Santana! Léo, bate-papo, super tranquilo. Fica à vontade. O que você está achando aqui do Sul de Minas? Conheci um pouco, né? Primeira vez que eu venho aqui em Varginha e fui muito bem recepcionado. Já tinha gente no hotel esperando, alguns fãs. Fico feliz por isso. Obrigado a vocês também aqui do programa por ter seguido um pouco do espaço para falar um pouco do meu trabalho aqui. Estou muito feliz. Você é muito simpático. Muito obrigado. Gente, é um bebê. Só tem 28 anos a pessoa. Um bebê gigante. Bacana, ó. Muita energia, carisma e animação. Suas músicas sempre animadas já estão na boca dos mineiros. Então vai ter uma apresentação aqui no Pia Café Garden Shopping, não é isso? Isso. Conta pra gente como é que é isso. É um aulão, na verdade, né? Ó. É... Tem uma companhia de dança aqui que está sempre fazendo minhas coreografias, criando coreografias, quer dizer, criando coreografias para as minhas músicas. É o Envol Dance que eu fiz a ver, ó. Isso, Envol Dance. Isso aí. E aí eu vou fazer com ele, com eles, ensinar pra galera daqui de Varginha algumas músicas minhas e tal, passo a passo de cada coreografia. Então amanhã, aqui no Shopping, eu vou estar fazendo essa participação com eles. Amanhã a partir de que horas? Eu estaria aqui às 20 horas, mas o aulão começa às 19. Tá. 28 anos, você é danco, você é dancou. Isso começou com que idade na sua vida? Ave Maria. Ave Maria, desde sempre, mas me envolver de fato com a música, escolher pra mim a música desde os 12 anos. 12? 12 anos. 28. Tem um tempinho aí. Em breve, você participará do Carnal Fenas, que é considerado um dos maiores carnavais fora de época aqui do país. Nossa. E você vem da Bahia. Total. Salvador, Bahia. Salvador, Bahia, carnaval na veia. É. E vocês mineiros adoram. O que você está achando do público mineiro e o que eles podem esperar do Léo Santana aqui no Carnal Fenas? Bom, eu sou suspeito de falar do público mineiro, faço muito show na região de Minas. Eu tenho muitos fãs aqui, a maioria das vezes a agenda da gente é 100%, 40% é por aqui. Então a gente roda bem legal aqui. Você já ouviu falar do Carnal Fenas aqui? Sim, muito. É? Muito, muito. Muita gente em Salvador vem pra cá. Sim. E acabava tipo, caramba, eu tenho que participar um ano desse evento aí. É. Conseguiu, menino. Consegui. Seu novo DVD, Baile da Santinha, foi gravado em uma praia paradisíaca em Fortaleza. E contou com a participação de vários artistas do seu novo DVD. Como foi essa experiência? Quais as novidades desse trabalho? Bom, foi um DVD diferente. Eu preferi fazer assim, de um lugar paradisíaco, de uma praia. Somente pra duas mil pessoas. Todos de branco. Com tema bem lindo. A gente vai mandar um DVD pra vocês se não poder assistir. Ah, bacana. É. A gente vai mandar um presente a vocês. Obrigada. Então assim, contou com a participação da Amarilha Mendonça, que é uma realidade hoje. Sim. É. E a participação do MCTH, lá do Rio de Janeiro, que é um pouco também. Gravamos uma música juntos. E antes disso, de gravar no DVD, já tínhamos feito uma música. Vamos botar no DVD agora. E aí conseguimos conciliar dados e tal. Ficou muito bacana. Agora em outubro a gente vai estar lançando o Baile da Santinha. E como que é o Léo? O Léo é um cara família? O Léo é um cara religioso? Como é que é isso? Como é que é seu dia a dia? Eu sou católico. Sua família 100%. Eu trabalho em pro deles. Eu creio que tudo que eu vivo hoje, assim, que eu vivo, porque sendo é devido a isso. É o meu lado familiar. Estar sempre ao lado dos meus pais, minhas irmãs, meus sobrinhos. Eu sou muito amigo, quem me conhece sabe desse. Eu costumo dizer que sou muito tranquilão. Eu não ligo pra nada. Eu só não fiz o meu calo. Que aí... Jesus não mexe comigo, não! É, eu gosto de tudo certinho. Eu não gosto de dar desorganizado, sabe? Sou muito pé no chão sobre isso, assim, mas... É por isso que tu está se tornando um sucesso, né? Deixa Deus conduzir. Ó, pedir um favor pra vocês? Por favor. E aí, cara, vem aqui pros seguidores do PerfilW. Opa! PerfilW, muitíssimo obrigado, Alessandra. A todos vocês, telespectadores aí desse programa incrível. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no Canal Fenas dia 9 de outubro. Eu estarei no camarote do Canal Fenas, sendo que o evento é do dia 7 ao dia 9. Estarei no último dia fechando chave de ouro. Quanto com a presença de todos, um beijo no coração. Fiquem com Deus e até breve. E olha só, dá pra dar uma palinha, tipo, cantar um tristinho do seu novo sucesso. E ensinando aqui pra gente os cantacinhos dessa coreografia. É? Vamos lá. Vai ficar legal? Vamos lá. Vai ter que fazer comigo. Eu nesse salto? É. Eu penso lá. A gente dá uma enrolada. A gente dá uma enrolada. Só no balanço aqui. Então vai. Vamos lá. Do lado, pro outro, santinha, a ponta. Do lado, pro outro, santinha, a ponta. Do lado, pro outro, santinha, a ponta. Ok? Acho que tá, né? Vocês me colocam depois. Vamos sair, vamos sair. Um, dois, três, vai. Do lado, pro outro, santinha, a ponta. Do lado, pro outro, santinha. Do lado, pro outro, santinha. Agora para. Para. Aí abastece que ela desce. Aí vai no chão. Ah, tá. Ok? Um, dois, três, valendo. Com a garrafa de whisky, a santinha. Com a garrafa de tequila, a santinha. Se acabou a bebida santinha. Abastece que ela desce. Desce, desce, desce. Vai no chão. Vai no chão. Abastece o tumbo. Desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Bora! Quem gostou faz o elo, faz o elo. Quem gostou faz o elo. Quem gostou faz o elo.